O Grupo Artesanato FETO Rússi Município Sanolores em Rua inclui a região administrativa especial o Aikusi Ambeno participa e a Feira Natal Nebe realiza a Rússi Fundação Alola. A atividade nele realiza cada tina da rua, ato promove criatividade de FETO, onde contribui para o rendimento família. A Fundação Alola realiza a Feira Alorongrua, o sábado não termina e o domingo fim da semana o envolvimento do Grupo Cooperativo FETO Rússi Município Sanolores em Rua inclui a Rua onde comemora o Natal no TINAM FOM. A diretora da Fundação Alola Teten, a atividade nele, a Fundação Alola realiza cada tina da rua e a Natal no Pans 4 promove a criatividade do Grupo FETO, o sábado não termina e o rendimento de economia família. O programa HACBIT Economia FETO, a minha capacitação do Grupo FETO, a minha Grupo não estabelecer o município Sanolores em Rua inclui a Rua e o Grupo Sernê depois tem capacitação com a diversificação do produto, com a promover o produto local na Rua e a Serra, então o objetivo é ter uma atividade de rendimento e ao mesmo tempo promover a cultura na Rua Timor-Leste e a identidade de cultura, o produto local que tem o Grupo Sernê produtos. Entretanto, coordenadora do Grupo FETO de Desenvolvimento, o ICUSI Maria Tapo aprecia para a Fundação Lola, que é o espaço do Grupo FETO CERA que promove o produto. O chefe do grupo Tais recomenda para a Fundação Lola, Ato continua feira, não foi na falta de capacitação para o grupo FETO, nem se dá o que tem capacitação e a área artesanato. E nestas horas, se dá-lhe do hotel para a ETA-TEL.